Muito breve, eu vou pedir licença, porque eu tenho agora uma reunião, antes do Colégio Líderes, sobre a questão dos aposentados no Rio de Janeiro, esse drama, a gente está numa guerra aqui dentro. E eu tenho uma reunião antes do meio-dia, que eu preciso ir, peço a licença e, evidentemente, a compreensão. Muito breve, a gente sabe que a Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela é uma zona de sacrifício há muito tempo, não é por causa dessa crise. Não à toa, a Zona Oeste foi quem instalou a Companhia Estelística do Atlântico, uma das mais poluentes do mundo, sem qualquer consulta. É a área onde se proliferou o poder leiloado das milícias, com ampla participação, inclusive de deputados que aqui estiveram, nessa casa. Então, a gente sabe que a Zona Oeste, para todos os lados, há muito tempo, na cidade, é a zona de sacrifício. O que a UESO passa não é diferente do que toda a Zona Oeste passa há muito tempo. Não é verdade que é por causa de uma crise específica, nesse momento, por conta de crise do valor do barril de petróleo. Isso não é honesto quem argumenta que é isso. E a própria UESO, quantas e quantas audiências públicas, quantas e quantas nós já tivemos, nunca foi prioridade. Nunca foi prioridade. A crise, ela torna mais aguda uma determinada realidade, mas não é de agora. Enfim, e essa comissão sempre foi muito parceira dos professores, dos funcionários, da própria reitoria. Eu acho que existe um elemento central, para além do debate em relação ao UESO, que tem razão, o presidente Kondik Tenku, tem que ampliar esse debate. É a primeira vez que esse assunto chega na comissão e o debate que seja feito. Agora, tem uma questão central. Para a UESO não fechar as portas no dia 1º de maio, que, aliás, seria sintomático, para não fechar as portas no 1º de maio e acontecer na UESO, o que aconteceu, que já acontece na UESO, tem uma questão central. Tem um milhão e meio, foi dito isso aqui pelo reitor, tem um milhão e meio, que tem que ser conquistado para não fechar as portas. Essa é uma questão imediata, urgente, inegociável. É isso. Nós temos um colégio de líderes hoje, meio-dia, todos nós estaremos lá. Eu acho que essa pauta, presidente, tem que ser colocada. Ah, mas existe isso. Evidente, nós temos 500 problemas, vamos tratar dos 500 problemas. Agora, para uma universidade importante como a UESO, da Zona Oeste, não fechar as portas, 1 milhão e meio tem que ser dado. E aí é o velho debate que a gente está travando aqui em relação a todos os temas. O que é prioridade, o que não é prioridade. Vamos fazer esse enfrentamento, vocês sabem que vocês podem contar com todos os deputados dessa comissão. Eu me retiro, o deputado Paulo Ramos e o deputado Flávio Serafini, que são do PSOL, continuam mais um pouco, e o Marlon, que é professora da minha equipe e da educação, fica até o final também. Obrigado e parabéns à emoção e luta de vocês. Obrigado, Freixo.